Existência da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste durante a TINAN-SANULU RACINHAD contribui macaz para o processo de desenvolvimento e economia na ação. Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, quarta-feira-nei, realiza-me-sa agradecimento à Igreja Motael, onde comemora o aniversário do CCITL em NEMBADALA-SANULU RACINHAD. Amo celebrante Inocencio Barreto Lopes e Neomilia Haklaken, para que o tempo durante o CCITL hálido, também graça marroma que a TINAN-SANULU RACINHAD lhe o diagnóstico. Presidente Comissão Organizador, Hélder Vieira Aniceto, afirma, durante o CCITL hálido são parceiros do governo, onde o serviço a MUTO contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Comissão Organizador, comissão Organizador, Presidente Comissão Organizadora argumenta, comemoração de NEMBADALA-SANULU RACINHAD, NEMBADALA-SANULU RACINHAD, NEMBADALA-SANULU RACINHAD,